Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom, passando aqui como alguém que se preocupa em defender a Palavra de Deus, o louvor inspirado e sobre a história do autor e da composição, muitos já explicaram. Mas a gente não pode deixar de fortalecer e defender a Palavra de Deus. Paulo diz, escrevendo para Tito, para combater os contradizentes. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. É isso que, para os leigos, para aquelas pessoas que não conhecem a Palavra de Deus, pode até ter tido, assim, algum significado para eles as palavras do Kleber Lucas. É uma pena, porque um dos compositores que nós já tivemos na igreja, fica aí uma palavra de alerta, porque aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Paulo diz, ainda que eu venha que vos pregue um outro evangelho, não creiais. É uma pena a gente ver pessoas do nosso meio falando heresias, defendendo. Em momento algum, a letra desse ano fala sobre cor de pele e sim, do poder do sangue de Jesus, de nos purificar ao ponto de estarmos brancos como a neve. Por que brancos como a neve? Fala de santificação, sem santificação, sem pureza, ninguém verá o Senhor. Então, fica aqui apenas um pedido, vamos orar pelo Kleber Lucas e vamos continuar cantando Alvo Mais Que a Neve e todos os clássicos inspirados e também os mais diversos louvores e adoração que exaltam aquele que entregou sua vida por nós. Alvo Mais Que a Neve, que Deus te abençoe.